Boa tarde pessoal da planteia, do blog, do nosso canal de interação, tudo certinho? Pô legal! Então hoje vamos estar com vocês aqui apresentando uma receitinha infalível para a floração de suas orquídeas Vamos seguir com a gente passo a passo como faz essa receita E depois a aplicação em uma das nossas orquídeas aqui que algumas já está florindo com apenas 3 aplicações Com menos de 3 meses da orquídea transplantada para outro vaso, vamos lá? Pois é pessoal, é uma receitinha muito simples, porém muito eficaz Os ingredientes usados vão ser NPK, ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio nas formulações 30, 10, 10, 20, 20, 20, 9, 45, 15 Vitamina B, Deniroc, pode comprar algum outro também, qualquer outra marca E Ajinomoto Por que o Ajinomoto? O Denomoto nada mais é que um aminoácido, glutamato monossódico, extraído da cana de açúcar E ele vai servir como suplemento para a parte vegetal da planta, assim como o Beniroc vai servir também como um suplemento E junto com esses outros nitrogênio e fósforo e potássio vai causar um efeito excepcional em suas orquídeas A mistura é a seguinte, é uma colher de chá para cada litro de água Então aqui temos dois litros Vamos fazer duas medidas de cada O Beniroc é um comprimido para cada litro de água também Vocês podem achar em qualquer farmácia aí A gente já dissolveu, lógico, antes da gravação Está tudo bem diluído aqui Porque em seguida vai ter aplicação para vocês acompanharem um pouco também E o Ajinomoto também é na proporção de duas colheres Que já está aqui Para dois litros, ou seja, uma colher para cada litro de água Lembrando que a função do Beniroc e do Ajinomoto também pode ser substituído pelo Super Tribe É um adubo dificilmente encontrado no Brasil, um fertilizante Mas de ótimos resultados Que serve também, tem a mesma função que o Beniroc e o Ajinomoto Ok galera? Vamos fazer a mistura agora Mexam bem, misture bem, deixe a mistura bem diluída Confira após mexer bem o recipiente Se foi tudo bem diluído E bora passar nas nossas orquídeas lá e acompanhar o resultado Legal? Bom, vamos lá pessoal, vamos para a aplicação Lembrando que o período de aplicação seria de a cada 15 dias Ou a cada 20 dias Tem que ser rigoroso gente Tem que ser rigoroso para ver os resultados surgirem nas suas orquídeas Não adianta passar uma primeira vez e achar que tudo vai fluir No mínimo 4 aplicações Temos orquídeas aqui recém-transplantadas Fazem 3 meses, algumas já apresentando cloração É impressionante a eficácia desse fertilizante, dessa mistura O sistema é simples de borrifar Borrifar nas folhas Todas as orquídeas Pode também fazer a fértil irrigação Por exemplo, em caso de alguma orquídea já abrindo Olha aqui que maravilha gente Uma orquídea com menos de 3 meses passadas já abrindo a sua flor Dando o ar da sua beleza Então vamos evitar passar nela para o adubo não queimar as folhas Vamos passar mais uma fértil irrigação nela aqui Não folhear E continuar o nosso procedimento E assim será feito a cada 15 dias Esperando os resultados E vamos estar aí mostrando para todos que seguem os canais da planteia Os canais de interação, o Youtube, o nosso blog Vai ter as outras dicas também Vai ter outras orquídeas daqui florida com esse procedimento E vocês vão ver a eficácia dessa mistura Que é ideal para essas belezas dar o ar da graça Na sua época Pessoal, um grande abraço Contamos com vocês Dá um like aí quem gostou do vídeo E vamos esperar as próximas dicas planteio Até mais Tchau 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 Tchau